E essa é boa que eu jalei, vem dançar porra com o Eduardo Ler, ao vivo! Joga a mãozinha pra cima aí, ó quem tá apaixonado! Ganha-se, ó! Por que você não liga e não fala nada? Ah, eu sei que é você pela respiração Eu tô desapaixonado pela madrugada Ah, eu ouço a batida do seu coração Tic-tum, tic-tum Ei menina, eu já sei aonde você mora E fala onde é que eu vou buscar agora? Ganha comigo, senhor! E foi maravilhoso o amor que a gente fez Ah, lá, eu tô falando sério, eu vou falar Só mais uma, joga a mãozinha, senhor! Alô, paixão E fala que me ama Oh, não! Foi só amor na cama Alô, paixão Desligue e vai dormir Oh, não! E fique um pouco aqui E a galera de freio e as patas bonita Joga o malzinho pra cima, senhor! Eduardo Lene Conquistando a galera forrozeira, meu bem! Eduardo Lene É sucesso! Quando é domingo, senhor? Porque você não liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração Menina, eu não sei aonde você mora E fala onde é que eu vou buscar agora? E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, eu vou falar Alô, paixão E fala que me ama Oh, não! Foi só amor na cama Alô, paixão Desligue e vai dormir Oh, não! Fique um pouco aqui É o solo mais descarado do Brasil Joga pra cima, senhor! Alô, Zezinho da Bela Vista Capricha, meu patrão! Oi! A potência do forró! Eduardo! Eduardo Lene É sucesso! E daqui a pouquinho eu vou dançar porró Com essa lourinha aí, ó! Segura, meu patrão! Chega pra cá! Eduardo Lene ao vivo! Representando o Frei Gaspar Em toda Minas Gerais Capricha, senhor! O dedo, rapaz, parece que tem manteiga, é? Eduardo Lene! Pode colocar mais um uísque aqui pra mim, meu patrão! A potência do forró! Eduardo! Eduardo Lene! É sucesso! A potência do forró! Eduardo! Eduardo Lene! É sucesso! Vamos dançar! Eduardo Lene ao vivo! Embala aí, menina! É sucesso pra você! É show! E quando chega no forró, a mulherada fica doida Doida pra dançar, doida pra dançar E bebe e enche o copo Até derramar E quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira, essa londopa, londopa Também quer dançar? É nesse embaixo que eu vou Vivi com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embaixo que eu vou É nesse embaixo que eu vou Viver com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embaixo que eu vou A menina vai jogando salão Com o Eduardo Lennon vai descendo até o chão Pega na mão dela, não tem medo não Com o Eduardo Lennon você vai ver o que é bom Pega essa menina, joga no salão Desce bem gostoso, rebolando até o chão Pega na mão dela, não tem medo não Com o Eduardo Lennon você vai ver o que é bom Vai! Um abraço meu amigo, hein ó, coringuinha do forró Valeu meu padrão, tamo junto meu rei E quando chega no forró, a mulherada fica noida Doida pra dançar, me bebe e enche o copo Até derramar, que quando vai ficando tarde A mulherada toda some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topa, não topa Também quero entrar nesse balu que eu vou É nesse balu que eu vou Pega essa menina, joga no salão Quer quebra bem gostoso e vai descendo até o chão Pega na mão dela, não tem medo não A potência do forró Eduardo Lennon é show RR Produções Alô Robson Ramos Esse sim é meu patrão A potência do forró Eduardo Lennon é sucesso Essa é pra ninguém ficar parado Eduardo Lennon é ao vivo De Freigas, Palminas Gerais Para todo o Brasil RR Produções Alô Robson Ramos Esse sim é moral Oi amor, tô afim de namorar Quero ficar com você Pra todo mundo saber Você é a minha paixão A dona do meu coração Quero namorar Quero namorar Quando passo lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu E é você que eu amo, meninas Eu sou mais eu Quando passo lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu E a galera dançou bonito Sacou de Minas Gerais Vem amor, pede uma cerveja Pede pro garçom Toca uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro garçom Toca uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar E vem dançar E a galera tá dançando bonito E o trem é bom desse jeito No padrão Confunda não Eduardo Lene Oi amor, tô afim de namorar Quero ficar com você Pra todo mundo saber Você é a minha paixão A dona do meu coração Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quando passo lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu Eu sou mais eu, meninas Eu sou mais eu, meninas Eu sou mais eu, meninas Quando passo lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu Joga o monzinho pra cima E a galera de Teóflotone Curtindo o Eduardo Lene Vem amor, mate o meu desejo Que hoje eu tô Afim de namorar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro gaçom tocar O Eduardo Lene Que hoje eu tô Afim de namorar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro gaçom tocar O modo sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Dá calor Pede pro gaçom tocar O modo sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Vem! Eduardo Lene Alô Zezinho da Bela Vista Simbora, meu padrão A sortícia do corrom Eduardo Eduardo Lene É sucesso Quando chego lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar ao lado seu E a galera de Freigaspa Receba o nosso abraço E ó Fala de um do Eduardo Lene R.R. Produções Meu padrão É tudo ao vivo pra você Quando passa lá na praça Todo mundo fica olhando Querendo estar com você Vem amor Pede uma cerveja Pede pro gaçom tocar O modo sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro gaçom tocar O Eduardo Lene Hoje eu tô Afim de namorar Tá calor Pede uma cerveja Pede pro gaçom tocar O modo sertaneja Cadê meu copo de uísque Que tava aqui, viu? A galera já bebeu, já? Ô produção Que mais bebe no Brasil Essa produção de Eduardo Lene Vai ser mandada embora Por justa causa, viu? Simbora, Lene Afim de namorar O rapaz perdeu o pé do sapato Aí no forró Alô produção Ajuda ele aí, meu rei Eduardo Lene Alvin R.R. Produções Chega pra cá, meu patrão Esse é o forró Eduardo Lene Faz uma parceria aí, ó Com Direne Esteves E Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa Meia vizinha Hoje acordou doente Dói o corpo Dói o dente Da cabeça E dói o pé Eu fiz um chá Que é muito bom pra isso Curaçada Até preguiça Eu vou curar essa mulher Minha vizinha Hoje acordou doente Dói o corpo Dói o dente Da cabeça E dói o pé Eu fiz um chá Que é muito bom pra isso Curaçada Até preguiça Eu vou curar essa mulher Se você tá com dor No coração E toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração Toma Toma Chá de Bigão E se você Tá com dor No coração E toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração Toma Toma Chá de Bigão Em nome de RR Produções Eduardo Lene ao vivo Alô meu patrão Robson Ramos E esse sim é moral Minha vizinha hoje acordou doente Dói o corpo Dói o dente Da cabeça E dói o pé Eu fiz um chá Que é muito bom pra isso Curaçada Até preguiça Eu vou curar essa mulher Minha vizinha hoje Acordou doente Dói o corpo Dói o dente E dói a cabeça Dói o pé Eu fiz um chá Que é muito bom pra isso Curaçada Até preguiça Eu vou curar essa mulher Se você tá de deprê Tá com dor no coração E toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração E toma Toma Chá de Bigão E se você Tá com dor no coração Toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração Toma Toma Chá de Bigão Alô Tirena Esteves A grande compositora aí do Brasil Um abraço E a galera tá dançando aí ó E o trem é bom desse jeito Quem comanda a festa é ele Eduardo Ene O cantor da galera E se você Tá de deprê Tá com dor no coração E toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração Toma Toma Chá de Bigão E se você Tá com dor no coração E toma Toma Chá de Bigão Eu dei remédio Pra curar seu coração Toma Toma Chá de Bigão Simbala Simbala Dedinho de Ouro Cristiano Menor Logo pra cima Que é sucesso Volume 11 Pra você Eduardo Lene A potência do forró Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa Alô galera do Brasil Aqui é o Eduardo Lene Mais um aí Parceria Com meu amigo Boncadinha Shows A galera de São Paulo Um abraço Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa É Gaia Chifre Que o mano tá levando Quando você vê um homem bebendo chorando Quebrando mesa Copo virando É que a cabeça dele tá coçando É Gaia Chifre Que o mano tá levando 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 Quando você vê um homem bebendo chorando Quebrando mesa Copo virando É que a cabeça dele tá coçando É Gaia Chifre Que o mano tá levando 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 O homem bala do forró Segura e pancadinha Show Alô João Batista do forró Um abraço meu patrão Quem comanda a festa É ele É Eduardo Lene O cantor da galera É Gaia Chifre Que o mano tá levando 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 Quando você vê um homem bebendo e chorando É Gaia Chifre Que o homem bebendo e chorando Quebrando mesa em cima do balcão É Gaia Chifre Que o mano tá levando 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 Incomandando a máquina aí nos teclados Cristiano Medoso, dedinho de ouro O rapaz parece que tem manteiga no dedo, olha Segura que é sucesso, meu patrão E a galera canta comigo assim, ó É Gaia Chifre que o mano tá levando 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 Eduardo Lêner, ao vivo pra você, no volume 11, meu irmão Gravando tudo ao vivo Joga pra cima, joga pra cima É rapaz, esse trem aí de Gaia Chifre é complicado, viu Segura no forró Esse sim faz a festa Vamos dançar, vamos curtir Eduardo Lêner, ao vivo Vamos dançar Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega ela em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega ela em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valho nada E hoje já rola a briga, quando eu chegar em casa E quando chego bem pertinho dela, ela me chama meu benzinho e vem correndo me abraçar E nos teclados, Cristiano Medonça, o dedinho de ouro E a galera chega mais pra cá que é tudo ao vivo pra você E a galera tá dançando bonito e o trem é bom desse jeito meu patrão Chega pra cá, RR Produções Alô meu patrão, Robson Ramos Chega pra cá, vamos dançar tudo ao vivo aqui ó Eduardo Lennon, bom também Esse sim faz a festa Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Gery Gery pra gente farrear Vem cá Gery Gery, vem cá Gery Gery, vamos lá Gery Gery A Gery Gery gosta mesmo é de suar A Gery Gery quando toma a latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery, vamos lá Gery Gery, eu gosto mesmo é de suar Eu gosto mesmo é dançar assim ó Eu gosto mesmo é de suar Joga a mãozinha pra cima aí meu irmão O dedinho de ouro nos teclados, Cristiano Mendonça Joga pra cima aí meu irmão Esse sim faz a festa Eduardo Lerner ao vivo E a galera tá dançando e o trem é bom desse jeito Chegou mais sucesso senhor Ó o velhinho aí ó Agora ele vai dançar forró também O velhinho chegou no salão aí viu Cristiano Bota pra moer meu patrão É senhor Manda um abraço aí pro meu amigo vagão Segurei vagão Essa é pra você dançar forró Pode mandar meu copo de uísque pra cá meu irmão O espinhaço do lé quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão E vai descendo e remaxendo até o chão Com a tragédia vem acontecer O espinhaço do lé quebrou O espinhaço do lé começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão E vai descendo e remaxendo até o chão Com a tragédia vem acontecer O espinhaço do lé começou a endurecer O espinhaço do lé quebrou 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 O velh tá bom 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 E a galera vem curtir aí ó Eu no ar do rei né Diretamente de freio E as palmas da fã do Brasil Gravando ao vivo aí o volume 11 Sembara no forró Quem comanda a festa é ele Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa Eu vou, eu vou, eu vou a tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu vou, eu vou, eu vou a tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Voz inconfundível Eduardo Lene Eu vivo no boteco de segunda a sexta-feira Pego um firme no copo Bebo a semana inteira A vida que eu tenho Sei que todo homem quer Chega de escutar conversa Afiada de mulher Eu vivo no boteco de segunda a sexta-feira Pego um firme no copo Bebo a semana inteira A vida que eu tenho Sei que todo homem quer Chega de escutar conversa Afiada de mulher Eu vou, eu vou, eu vou a tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu vou, eu vou, eu vou a tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu já falei pra ela que não paro, eu vou a tomar um ar Eu vou, eu vou, eu vou a mulher da minha vida Eu já falei pra ela que não paro de beber Eu vou, eu vou a tomar um ar pra tentar te esquecer Ela foi pra mim a mulher da minha vida Antes de conhecer a malvada da bebida Eu vou, eu vou, eu vou a tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu vou, eu vou, eu vou tomar uma Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eduardo Lener, a potência do forró Eu vivo no boteco de segunda a sexta-feira Pego firme no copo, bebo a semana inteira A vida que eu tenho, sei que todo homem quer Chega de escutar conversa, piada de mulher Eu vivo no boteco de segunda a sexta-feira Pego firme no copo, bebo a semana inteira A vida que eu tenho, sei que todo homem quer Chega de escutar conversa, piada de mulher Eu vou, eu vou, eu vou tomar uma Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu vou, eu vou, eu vou tomar um ar Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu já falei pra ela que eu não paro de beber Eu vou tomar um ar pra tentar te esquecer Ela foi pra mim a mulher da minha vida Antes de conhecer a marvada da bebida Eu já falei pra ela que eu não paro de beber Eu vou tomar um ar pra tentar te esquecer Ela foi pra mim a mulher da minha vida Antes de conhecer a marvada da bebida Eu vou, eu vou, eu vou tomar uma Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eu vou, eu vou, eu vou tomar uma Porque lá em casa a mulher não quer me dar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Não quer me dar nem beijinho nem abraço Minha mulher resolveu foi me largar Eduardo Lene A CIDADE NO BRASIL 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 A potência do forró Hoje estou sozinho Só presente e carol E passeando pela praia E ver o lindo cor do sol E o biquíni bronzeada Chamou minha atenção Você linda Carol Já ganhou meu coração Agora não tem jeito Já estou na sua onda Você linda Carol Qualquer homem se apaixona O que eu quero é um bom chance E para me tornar alguém Eu quero me sentir feliz E te fazer feliz também Voz inconfundível Passeando pela praia Vendo o lindo cor do sol De biquíni bronzeada Chamou minha atenção E você linda Carol E já ganhou meu coração Agora não tem jeito Eu já estou na sua onda Eu já estou na sua onda E te fazer feliz E te fazer feliz também Agora não tem jeito Agora não tem jeito Eu quero me sentir feliz Eu quero me sentir feliz E te fazer feliz também Eduardo Lene Eduardo Lene Falando de amor Falando de amor Falando de amor E ontem a chegar em casa Eu me machuquei Foi até o nosso quarto Não te encontrei As suas roupas Seu perfume E o batom que eu beijei Lembrei não tive outra saída Fechei os olhos e chorei Chorei porque Sei que ela não vai mais voltar Do que adianta chorar Se ela não perdoar Porque eu pisei na bola Só te maltratei Andando pelas madrugadas fora Eu só me embriaguei E hoje sinto um gosto amargo De outras bocas que beijei Lembrei não tive outra saída Fechei os olhos e chorei Chorei porque Sei que ela não vai mais voltar Do que adianta chorar Se ela não perdoar Sei que eu pisei na bola Só te maltratei Andando pelas madrugadas fora Eu só me embriaguei E hoje sinto um gosto amargo De outras bocas que beijei Lembrei não tive outra saída Fechei os olhos e chorei Fechei os olhos e chorei E ontem ao chegar o caso eu me machuquei Fechei Fui até o nosso quarto Não tinha encontrei As suas roupas são perfumes E o batom que beijei E o batom que eu beijei E o batom que eu beijei Lembrei não tive outra saída Fechei os olhos e chorei Fechei os olhos e chorei Chorei porque Sei que ela não vai mais voltar Do que adianta chorar Se ela não perdoar Sei que eu pisei na bola E só te maltratei Andando pela madrugada fora Eu só me embriaguei E hoje sinto um gosto amargo De outras bocas que beijei Lembrei não tive outra saída Fechei os olhos e chorei Bechei os olhos e chorei Eduardo Lene Eduardo Lene Eduardo Lene Eduardo Lene Eduardo Lene É sucesso! Eu te curralar no meu cafofo Você vai ficar é louca Louca de prazer Ouro vai comer Se eu te curralar na minha cama Você vai se arrepiar E Eduardo Lene Balançando a multidão Eduardo Lene É sucesso! E ela tá do jeito Que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado Com piscina Ombito Só anda de carrão Bebe o uísque Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela balançar Bumbum E ela tá do jeito Que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado Com piscina Ombito Só anda de carrão Bebe o uísque Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela balançar Bumbum Balança Bumbum Vou tocar meu swing Bela balançar Balançar Bumbum Balançar Bumbum Vou tocar meu swing Bela balançar Bumbum Balançar Bumbum Vamos jogar pra cima Eduardo Lene E ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, roupice no rumbi Só anda de carrão, beba uísque e redibu Vou tocar meu sede pra ela balançar o bumbum E ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado, roupice no rumbi Só anda de carrão, beba uísque e redibu Vou tocar meu sede pra ela balançar o bumbum E balançar o bumbum, balançar o bumbum Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum E balançar o bumbum, balançar o bumbum Vou tocar meu sede pra ela balançar o bumbum E balançar o bumbum, balançar o bumbum Vou tocar meu suíque, ela balança bumbu Alô meu patrão, Elisvaldo Fortaleza né, juntamente com Eduardo Lennar Um abraço meu líder e toda a equipe das lojas Silva Tamo junto misturado meu patrão, Eduardo Lennar é de Freigaspa pra todo o Brasil Eduardo Lennar, é sucesso! Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, Rosa linda chegou pra galera agitar Oh oh oh, venha dançar com a Rosa linda que esse pancadão é show Oh oh oh, venha dançar com a Rosa linda que esse pancadão é show A pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh 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 Obrigado.